A senhora deputada Fernanda Velez e ao Hospital Garcia da Horta, nós fizemos mais dois acompanhamentos com o Hospital Garcia da Horta depois da minha audição na semana passada e está previsto que no dia 3 de abril possamos de facto, será um, dois ou três, dependendo do dia da semana em que possamos começar a abertura faseada, ter a primeira reabertura da parte do funcionamento noturno.